A maior eleição da história do Brasil O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio da Silva Senhor Luiz Inácio da Silva Deixo em tuas mãos o meu povo E tudo o que mais amei Mas só deixo porque sei Que vais continuar o que fiz E meu país será melhor E o meu povo mais feliz Do jeito que sonhei e sempre quis Quando passo no meu nordeste Vejo o quanto já fizemos Mas ainda o que farás? Sempre o sul tu tens carinho Porque ele te acolheu Quando precisavas mais Sei que amas o sudeste Meu São Paulo, nosso Rio E tua Minas Gerais Que te viu jovem valente E logo tiverá Primeira presidente No norte sei que jamais O povo amado O povo amado e as águas esquecerás E no centro-oeste eu sei Que cuidarás da semente Que com muito amor plantei Agora as mãos de uma mulher Vão nos conduzir Eu sigo com saudade Eu sigo com saudade Mas feliz a sorrir Pois sei o meu povo Ganhou uma mãe Que tem um coração Que vai, dói, a boca e ao suir Deixo em tuas mãos O meu povo O meu povo Era prazer Eu sigo com saudade Se não me esquecera O meu povo Só me esquecer Ou seja Obrigado.